Olá amados, a gloriosa paz do Senhor a todos Ei, você, é você mesmo, já parou para imaginar, para pensar no caso Tudo que você faz, nada dá certo Tudo sempre dá errado, todas as coisas não dão certo na sua vida Tudo dá errado, você abre o negócio, fecha Você começa um trabalho, eles mandam embora você Você vai viajar, toma multas Por que isso está acontecendo na sua vida? Porque você não tem orado, porque você não tem feito primeiro, antes da atitude A sua oração para que Deus o guie, para que Deus mostre o caminho correto para você Portanto, acorda, para de ser néssio, fariseu, escriba Antes das atitudes, ore para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração a Deus Quer ver as coisas dando certo? Ore, fique na paz do Senhor, amém